Sobe no vaso. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Eu choquei a mão. Quase quebrei a mão. Ah, velho, que maldade do cara. Ai, quase quebrei a mão. Ai, calma, quase quebrei. Deve quebrar. Não, calma, calma. Ai, velho, na moral. Visto Phantom Episódio 5 Escorreguei pra cair, mano. Bora lá. Mano, eu consegui ler um pouquinho aqui, falou que eu tinha que pegar um café. Eu tô sentado. Tem que levantar. Nossa, tô rico. Yes, yes, yes. Yes. Yes, compra tudo. Compra tudo, yes. Yes, compra boa tona. Compra tudo. Compra até avião pegando fogo. Prontinho. Naquele momento eu não conseguia mais continuar meu trabalho sem um copo de... De café. Beleza. Vamos tomar um café. Gente, aonde que eu tô trabalhando? Ai, meu Deus do céu. Que lugar é esse aqui, cara? Desgrama de lugar é esse, cara. Cafezinho. Pois mais, se eu quisesse ir embora, eu precisava de tomar um copo. Eu sei que você precisa de tomar um copo de café. Eu sei que você tá passando fome. Eu sei que o cara que você tá trabalhando aqui, não te dá nada. Não tô te dando nem salário extra. Cadê o café, meu amigo? Tem ninguém aqui dentro, não, né? Aqui é a cozinha. Teoricamente, o café vai tá aqui dentro. Aqui, ó. Café. Eu preciso abrir ela primeiro. Isso que é café, né, gente? Ah. Eu acho que isso aqui é café. Calma. Eu sei fazer um café. Eu sei fazer café. Bota aqui. Bota... Precisava de água. Ô, meu Deus. Ai. Quase me enchei nas calças. O que é esse barulho? Nossa. Tá de boa. Copo vazio. Cai, cafezinho. Ai. 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 O que é jogo de terror? Então sempre olhe pras costas. Tá entendendo? Pro teto. Precisava colocar uma tampa. Que tampa? Chato. Vocês tão vendo tampa aqui? Ah. Um canudo. Beleza. Fui tomar o café. Preciso no banheiro. Isso aqui é o banheiro? O homem. O homem é mulher, né? É man. Man. Eu sou mulher? Eu sou mulher. Eu sou mulher. Nossa. Eu tô bonita hoje. Eu sou mulher, troca. Calma aí. Eu tô abrindo os banheiros, galera. Só pra ver. O que é isso? O que é isso? Calma aí. Fecha o banheiro. Galera. Jogo de terror. Você tem que ser inteligente. Nunca fique no primeiro banheiro. Se for ficar, fica no último. Tive que abaixar o assento do vaso sanitário. Hum. Fui dar uma cagada. Eu tô mijando. Sobe no vaso. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Meu Deus. Você quebrou. Quase quebrei a mão. Ah, velho. Que maldade do cara. Que mal... Quase quebrei a mão. Aiii. Quase quebrei. Quase quebrei. Quase quebrei. Deve ser quebrado. Não. Calma. Na moral. Mas demônio sorrindo, cara. Vou espancar você, meu irmão. Sinto muito, senhorita. Eu não sabia que você estava aqui. Seu filho do homem. Vagabundo, pervertido, tarado, não tem problema. Eu gosto de fazer as faxinas à vontade, porque é tudo mutando. Suetã, por favor, que mandou cinco reais. Não, tá de boa, tá de boa. Você está trabalhando até tarde novamente, é? Sim. Vocês jovens realmente se dedicam muito. Não deixe de cuidar de si mesma. Obrigado, eu trabalho duro. Ah, velhinho, na moral, o que você fez foi sacanagem. Ah, velhinho. Depois que eu espancar o C, você fica esperto. Voltar pro trabalho, né, galera? Tem mais ninguém aqui dentro, não, né? Eu já havia terminado. Como é que você já havia terminado? Tem um telefone tocando. Telefone vermelho, entendi ele. Olá. Ei, Arp, é o Mike. É o Mike. Oi, Mike. Tenho tentado ligar para o seu celular nas últimas duas horas. A chamada continua indo para a caixa postal. A porta abriu. Sim, meu telefone tem apresentado problemas ultimamente. Oh, snap. Eu estava começando a pensar que talvez você estivesse me ignorando. Não, risada estranha. Eita. Eu estou brincando. Ah, enfim. De qualquer forma, ah, o que você ainda está fazendo no trabalho? Está ficando meio tarde. Eu estou fazendo trabalho? Ah. Hora extra, né? Gama de dinheiro. Caramba, Arp, isso parece difícil. É uma boa coisa que eu me chamou para te acelerar. Ah, sobre a nossa viagem. Você teve uma chance de alcançar a casa de alcançada? Eu apenas realmente queria te ver. E não se preocupe, Arp. Não quero estressar. Ei, eu estava pensando, desde que nós dois moramos na cidade, talvez eu possa te pegar e ir embora. Não, 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 não aceita não. Não aceita não. Não aceita não. Ah, save on gas and relive the good old days. Just a little bit of Mike in Sydney time. Parece bom. Não fudeu, rapaziada. Parece bom. Claro. Great. Ah, eu acho que eu vou deixar você voltar para o trabalho, então. Oh, ah, pera. Ei, uma outra coisa. Quando você alcança o alcançamento, por favor, se assegure que o aluguel não ultrapasse 100 dólares por noite. Nossa senhora, você está bom. Dora e eu estávamos conversando e ela está em um budgetado bem forte. As coisas não estão indo muito bem para ela. Claro, vou encontrar um negócio acessível. Eu vou fazer essa ideia. Vai, 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 vai. Trabalhar, né, troca? Como? Renta? Que renta, cara? Como? Oi? Gente, o que é isso? Ah! Aonde eu quero ir? Eu quero ir no... Eu quero ir no puteiro. Não, eu quero ir em Budi Buddy. Nossa! Tá, tem que encontrar 100 dólares a noite, né? Achei! Três estrelas. Chácio, bora, galera! 100 dólares por noite. Sobrou essa desgrama aqui, né? Olha essa bosta aqui, né, cara? Ah, bonito, pô! Beleza! Oi, eu suponho que você tem percebido centenas ou se não milhares de histórias diariamente. Então eu vou te dar uma explicação básica de algo que aconteceu comigo. Desculpe se alguma coisa não fizer sentido porque eu estou escrevendo rápido. Quando eu tinha cerca de 20 anos, eu trabalhei em uma grande empresa de consultoria na minha cidade. A vida na empresa era cheia de prazos e limites. Reunião de clientes. E eu tentando demonstrar meu valor, o que não deixava muito espaço pra lazer, muito menos uma vida social. Tô lendo bem, gente? O trabalho pagava bem, claro. Mas as custas da minha paz mental eram uma merda. E eu sou o Sidney Harper. E essa história se passa durante um desses dias. Um de meus amigos da faculdade, Mike, sugeriu que fizéssemos uma viagem de fim de semana para a zona. O que me pareceu uma pausa perfeita pra um ciclo de trabalho. E a minha outra amiga Nora juntou-se a nós imediatamente. Galera, viagem de amigos. Perfeito, não tem como dar errado. O plano era simples. Nós vamos alugar uma pequena cabana. Vamos encerrar os nossos expedientes. Expedientes. Mais cedo na sexta-feira. Vamos viajar no mesmo dia e iremos retornar na segunda. Maravilhoso. O Mike veio me buscar. Dois dias depois. Já estamos na cabana. Já estamos na cabaninha. Meu braço deu pra caralho. Minha luz. Que lindo. Acho que eu estou apaixonado. Sai fora, meu amigo. Sai fora, você tá mandado. No começo eu esqueci minha mala. Oh! Ei, 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 ei. Ei. Oh, shit. Oh, shit. Ele atravessou. Mala. Vamos lá. Mensagem. Eu estou entrando no estacionamento agora. Já está aqui embaixo? Tô, tô aqui embaixo. É o C, né? Gente, é ele, não é possível. Harp. Ai, vem cá, amigo. Nossa. Ele é o demônio? O que é isso, cara? É assim que você ainda abraça as pessoas? Porque você não me abraça como se tivesse sentido minha falta. Cara, quem tá falando isso é ele ou ela? Você tá parecendo um cabaço. Você não é isso tudo, não. Você tá pensando que isso é o Neymar? Apenas um abraço para testar se você sente o cheiro. Risada silenciosa. É justo, mas... Para que fique registrado, eu tomei banho apenas para a ocasião. Ah, pelo menos você não tá fedendo. Bora abraçar. Ai, vem cá. Saudade que eu tava de você. Você está deslumbrante. Obrigada por ter me buscado. Não seria diferente. Vai ser bom ter companhia durante o trajeto. Maravilhoso. Fechou. Duzentos. Bora. Eu não perguntei aonde tá a Nora. Ele matou ela. Ele matou ela. Harp, isso não é estranho. Costumávamos sonhar em fugir de nossa faculdade e agora estamos aqui. Tentando escapar da vida que queríamos viver. Caralho. Capo reto, né, cara? Mudanças são difíceis. Como tentar se adaptar a um novo emprego? É, como tá indo seu novo emprego? Show de bola. Quer saber não, quer saber não. Tony Stark? Ah, eu devia ter lido. O que é isso? Tony Stark? Pô, você olha pra frente. Você não mata nós, não. Sei lá, mano. Tenho certeza de nada. Cadê a mulher que ia vir com nós? O que você fez com ela? Você sente aquela saudade da faculdade? Só da comida da cafeteria. Maravilhoso. Maravilhoso. Opa, mensagem de Rick Wilson. Deixa eu ver o que o Rick Wilson... Já são quase 17 horas e não recebi nenhuma mensagem de confirmação de vocês. Só queria dar uma checada e ter certeza que... Beleza. Tamo indo, meu filho. Tamo indo pra casinha. Tamo indo pra casinha. A casinha da suruba que chama aquilo lá. Não é verdade? Fala aí, meu mano. O que foi isso? Você viu isso? O que você viu? Havia um ônibus escolar. O que que tem, gente? Um ônibus escolar? Talvez seja um projeto. Ué. O que que tem a ver? O que que tem ônibus escolar? Nossa, a escola é tão ruim assim, gente. A escola mata a gente. Um viado? Ah, que droga. Que droga o quê? Foi por pouco. Foi por pouco. O que é isso, mano? Ver um servo no caminho é como você vê um universo? Uma mensagem do universo? Você? Era você? Era a sua mãe? Tô brincando. Era a sua mãe, não. Era o seu pai que é chifrudo. Sabe? Eu acho que eu estou apaixonado. Qual é a distância até o momento? Deve estar a cerca de uma hora e meia. Vamos ficar dentro do carro, então, mano. Nossa, o jogo vai ser dentro do carro. Nossa, esse cara parece um manhado, cara. Olha a merda que ele tá falando, mano. Olha a merda, irmão. Quero ler isso que... Quero nem conversar com você. Só acelera esse negócio. É meio bonito. Foda-se. Cadê o gift card? Eu não tomei susto até agora. Que chato que tomei susto. Primeira interação que ele tá pedindo gift card. Eu nem tomei susto. Pior que esse cara é muito esquisito. Ele é, Wolf. Ele tá mandado. Você pode ter certeza, cara. O cara tá falando de Via Láctea, Planeta. Você é louco, mano? Ei, Harp. Dê uma olhada nisso. Nisso o que, ô, loucão? Pizza. Eu quero dar uma comida. Você vai pagar a conta, né? Eu sou a mulher que agora dá vez. Você vai pagar a conta, né? Nossa, esses novos sistemas de GPS são demais. É como viver no futuro. Não, pelo amor de Deus, gente. O que é isso? O que é isso? Tô com tanta fome. Que acho que poderia comer uma pizza inteira por conta própria. Eu também. É, gente. Cuidado. Meu irmão começou assim. Meu irmão começou assim. Hoje em dia ele nem passaria nessa porta aqui, ó. É. Vai vendo. Abre a porta pra mim, por favor. Obrigado. Entre, Harp. Nossa, o que é isso? Cavaleiro é? Tá gostoso esse negócio? Como está sendo o seu dia? Quem é você? Sou a Sidney. Veja a Sidney. Estamos aqui apenas para saborear nossa pizza em paz. Obrigado pela compreensão. Amor, o que você vai pedir? Boa noite, pessoal. Parece que o frio está deixando todo mundo com vontade de comer. Tamo. Pois estamos. O que é isso? O que é isso? Tem uma metra de mim. Vamos pedir três fatias pra cada um. Caralho. Nossa, uma opção vegetariana. Que nojo. E para você? O que vocês querem, rapaziada, de pizza? Peperoni eu não gosto, não. Eu fico calabresa. Especial do moio. Esse cara vai botar de especial. Eu quero especial. A segunda vai ser de queijo. A terceira vai ser de magueirinha. Resolvi o problema. Vamos tomar sem bebida? Isso custará R$22,50. Pagar? Não. O homem que paga. Ah, droga. Deixei minha carteira no carro. Você tem dinheiro? Não. Tem. Cara. No primeiro date. Quem paga a conta? É o homem ou a mulher? Eu como sou a mulher desse relacionamento. Eu não vou pagar essa conta, não. A porta abriu sozinha. Tá bom. É de boa. Tem que pagar. Nossa, legal, cara. Legal. Parabéns! Você leva a mulher para a pissaria e ela tem que pagar a conta, seu animal. Parabéns! Você é feio, velho. Que pariu. Se você conseguiu ela, eu também consigo. Nossa senhora. Oh! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Inalação. Que? Tá inalando o que, cara? Que isso? Como assim? Inalando. Opa! Nossa, eu tenho... Eu tenho... Áudio! Vocês vão me amarrar. Eu sinto que eu vou chegar na rua o tempo que eu puder. Mas algo do último momento apareceu. Eu não vou te aborre com todos os detalhes. O longo e curto é que um dos meus clientes precisa de um último momento mudar. O seu pagamento é quase o único que mantém as luzes. Eu gosto de sair tão tarde, mas eu tenho que mantê-los feliz. Eu vou ter esse logo feito antes que você conhece e fique no meu caminho. Vocês vão me amarrar. Eu... Vocês me odeiam? Eu sinto que eu vou chegar na rua o tempo que eu puder. Mas algo do último momento apareceu. Eu não vou te aborre com todos os detalhes. O longo e curto é que um dos meus clientes precisa de um último momento. Ah, eu não entendo inglês, não. Caralho. Ô, mas tem um homem aqui machucando atrás de mim que eu vou te falar um negócio. Ô, meu amigo. Você tem problema de cabeça? Pelo amor de novo, eu vou conversar aqui direito, cara. Você tá machucando chiclete ou eu vou fazer uma pizza? Você tá machucando 10kg de chiclete? Vamos parar? Nossa, eu tô aqui atrás, eu tô escutando. Não. Que agoninha do caralho, mano. Credo, velho. Cadê a pizza? Sua pizza já está saindo, senhorita. Por favor, sente-se. Cadê a pizza, cara? Bugou? Chate, eu acho que o jogo bugou, mano. Traz a minha pizza. Eu quero que você tra... Bugou, mano. Ah, mentira. Mentira que eu tinha que conversar com ele. Ah, mano. Não, não é possível, cara. Na última tinha bugado, mano. Sim, acabei de ver. Parece que ela vai se atrasar. É uma pena. Acho que teremos que começar a diversão sem a... Oh. Não haja como se não soubesse do que estou falando. Que porra é essa, cara? O que é isso? O que é isso? Olha, olha. A diversão minha vai ser facada no seu pescoço. Cuidado, tá? Cuidado, meu amigo. Cuidado. Muito obrigado. Já está tudo pronto para vocês. Nossa. Ainda bem que foi rápido. Dá o seu mês que parecia dois anos. Deixa eu comer essa pizza. Gostoso. Droga, essa pizza é uma delícia. Não acredito que a Nora esteja perdendo essa pizza maravilhosa. Eu sei, né? Gente, o que você era que ele estava falando? Vou pegar três pedaços de pizza desse tamanho. Caramba, Harpy. Você realmente comeu a borda da pizza? Eu comeria um pneu se estivesse com fome. O que é isso? Eu comeria um pneu. Tô comendo. Tô comendo. Tá gostoso. Vou lá, meus amigos. O que você está querendo? Está querendo dinheiro? Eu os vi chegar dirigindo aquela caminhonete velha e bonita. Isso mesmo. Sem querer incomodar nem nada, mas eu também estava indo por esse caminho. Para onde você está indo? Apenas indo para onde a estrada me levar. Sou um pouco aventureiro. Apenas caminhando pelas trilhas e bem do país. Dô carona ou não? Dô carona ou não? Fico com vontade da carona, rapaziada. Só para ver o que acontece. Sim ou não? Ah, cara. Vocês têm medo, mano? Nós está em dois. Ele é um só. Uma paulada na cabeça dele. Nós matamos a ele, mano. Claro, você pode vir conosco. Espere um segundo. Não acha que precisamos conversar sobre isso? Não é isso que estamos fazendo? Não tenho certeza se temos espaço extra para outro estrangeiro. Com certeza você pode encontrar um pouco de espaço para mim. Eu posso ir no meio. Só pode estar brincando comigo, senhorita. Não há espaço. Eu sei que tem um assento no meio. Não. Vai conversar com ele ou sofreu de uma... Não vou xingar, tá, galera? Vou xingar mutado. O carro não é meu, não. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha o carro. Ele está ameaçando nós. Vai embora. Some. Fica de olho nele. Fica de olho nele. Você está falando sério? Como você vai deixar um estranho? Ele pareceu inofensivo. Hoje em dia não se sabe por não se sabe. Esse cara é perigoso, galera. Esse cara é perigoso, não é? Comi minhas pizzas. Aquela pizza foi o combustível perfeito para a última parte da nossa viagem. Acho que o cara foi embora, gente. O cara foi embora. Arrotar? Vou nem arrotar mais. XD. Charles, quem que manda XD? Por favor, esconde aí. Vocês mandam XD? Uma perguntinha rápida. Quando vocês estão conversando assim com alguém, vocês mandam XD? Vocês mandam? Ô, amigão, eu não estou por sua conta, não. Se você quiser começar a comer essa pizza aí mais rápido. Ué? Ele está esperando levantar, ué? Caramba, isso foi bom. Então, tudo bem. Você está pronta para pegar a estrada? Talvez possamos usivar do pior da neve. Me dê as chaves. Descanse um pouco enquanto eu dirijo. Tenho medo do tipo de descanso que você vai me dar. Que isso? Eu não vou te matar, não, cara. O cara está de ser... O cara está gemendo atrás de você, mano. E eu terei a prioridade na escolha dos quartos quando ou se chegarmos lá. Tanto faz. Dá essa merda essa chave aí, mano. Está comigo. Relaxa que eu dirijo para a porra. Relaxa. Deixa eu ver se aquele cara fez alguma coisa com o nosso cara. Roubou minha mala. Roubou minha mala. Galera, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Eu dirijo para caralho. Agora, fiquem em paz, tá mesmo? Vai comigo. Não se preocupe, não se preocupe. Calma aí, está entrando no barranho. Ah, mano, ele está se esforçando, né? Você não é tão burro assim, não, né, cara? Era uma casa pequena e pintoresca em um bairro tranquilo. Show the boss. É uma vizinhança tranquila, pessoal do bem, né? Vamos lá, amigão. Bora lá, amigão. O que é pintoresca? Minhas costas estão doendo. Relaxa que eu dou um soco hoje à noite para você terminar de morrer. Vamos entrar. Eu realmente preciso. Beleza, vamos entrar. Estou esperando você abrir a porta. Vamos entrar. Ué, cara? As damas primeiro. Você não vai abrir a porta para mim, não, seu merda. 5176. Vamos lá, galera. Deixa eu abrir essa merda aqui. O que é pressionamento em LMP? Aqui, ó. Qual que é a senha? Esqueci. Começa com o 5. 5176, eu acho. Pai sabe o que está fazendo. Chegamos na casa, beleza? Fecha a porta. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar a porta, tudo em casa. Que lugar incrível. Eu sabia que podíamos contar com você. O cheiro aqui é tão agradável. Deixa eu dar um cheiro no seu cangote. Né, mas eu realmente preciso ir no banho. Tenha pressa, relaxe. Enquanto eu estiver ocupado, você pode colocar a comida na geladeira. Claro. Tá. Onde eu boto a minha mochila? Vou botar a minha mochila aqui. Você quer comida, gente? Essa e era. Essa casa não tem nada de errado não, né, gente? Odeio caso que tem duas portas. O Mike estava dentro. Perfeito. Vamos lá. Cara, eu tomo um susto com esse tronco de madeira. Tomei um susto com esse tronco de madeira. Não sei se é normal. Opa. O que é isso aqui, galera? Ovo. Ovo a gente bota na geladeira. Leite. Leite eu boto na geladeira. Leite eu boto na geladeira. Na geladeira também. Botei o saco. Tem outro saco que eu botei. Outro saco também. Boto esse aqui também. Ó, fome a gente não passa, né, cara? Tive que fechar o mini frigorubar antes de pegá-lo. Beleza. Vou deixar aqui, né, gente? Olha! Ó! O que é isso? Ufa, desculpe-me por isso. Você está bem? Ao longo da viagem de carro e toda aquela pizza realmente me deixaram exausto. É, tô vendo. Você cagou naquele banheiro inteiro. Você ainda tá fedendo pra caralho. Bem, todos os mantimentos estão guardados. Obrigado por cuidar disso, Harp. De qualquer forma, esse lugar parece muito bonito. Tem aquele shiny rústico. Se não se vê mais. Um momento. Eu vou mijar. Obrigado. Obrigada, viu, Harp. Muito obrigado. Eu vou mijar agora, tá? Vou mijar. Só o cheiro de a milizei que a pizza tinha feito um estrago no Mike. Ah, mano, o Mike cagou nesse banheiro, cara! Nossa, que fedor de bosta! Gente, tá uma pessoa aqui, não tem? Ask para conversar com o Mike, que isso? Tô com medo. Tô mijando com medo. Ah, que eu não dou vontade de mijar também. Esse barulhinho. Tem uma pessoa morta aqui dentro, certeza. Detesto admitir. Ai! Detesto admitir. Está se sentindo melhor depois da viagem? Depois? Depois de dar uma mijada? Quer dar uma olhada na casa? Parece bom pra mim. Vamos ver o que esse lugar tem a oferecer. Depois de você. E essa porta aqui? O que é que tem nessa porta? Pensando bem, Marquisão. Vamos ali, não. Vamos ali, não, parça. Vamos aqui fora. Olha, pinturas. Legal, legal. O que é isso aqui, gato? Ah! Esse cara realmente deve gostar de pescar. É, divertido. Você abre essa porta, beleza? Se eu não quiser que eu te mate. Cuidado. Cuidado que eu te toco a vara. Sempre cuidado. Guarda aqui, Mike. Guarda aqui. Está muito estranho. Gente, essa casa não parece ter nada de errado, né? Está ficando muito frio. Relaxa. Relaxa. Eu estou no controle. Estou no controle. Olha. Galera, essa casa parece de ser assustadora. Ela parece de ser aqui daqueles filmes que a pessoa morre. Amigão. Pariu, gato. Ô, seu filho do... Ô! Ai! Ai! Você me assustou, velhinho. Você quer morrer? Opa, não foi a minha primeira intenção. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Vai. Não somos um casal, não, amigão. Ele não fez uma pergunta, Sidney. Ele faz uma declaração e você deixa pra lá. Ah, o lerdão. Vai pra merda, o lerdão. Ai, cara. Que susto, mano. Tá, vai. Eu estava procurando o meu gato mais cedo e me lembrei que a TV aqui estava com defeito. Pensei em dar uma passada por aqui e tentar fazer ela funcionar novamente, já que as últimas pessoas deixaram um comentário ruim sobre ela. Eita. Papo reto, né, mano? Agora que vocês estão aqui, deixem-me mostrar o meu doce lar. Opa. Beleza. Volta pra gente. Só não me mata de susto. O anfitrião era um homem de meia idade com uma energia esquisita. Aqui está o seu chuveiro. Essa coisa vai fazer você se sentir como se estivesse tomando bando de cachoeira na floresta amazônica. Gente, alguém já fez isso aí na live? Infelizmente a pia não funciona, não funciona nada nessa casa, né? Mostra o outro quarto. Deixa eu dar uma olhada aqui no banheiro. É, não parece que não tem ninguém aqui dentro, não. Traduz, traduz, traduz. O que é isso aqui? Chega mais perto. Ó, Singer Invader. Invasor do espaço revela a verdade sobre a legenda. Ah, não tem nada a ver se é merda não. Veja, ai, peixe quase tem uma bela vista panorâmica. Você gostou, camarada? Espere até eu te mostrar o deck de madeira. Eita, você quer me mostrar madeira? O que é isso que você quer me mostrar madeira? É, velho, hein? Você é cachorro? Caralho, essa casa tem porta de madeira. Nossa. Perfeito pra poder jogar uma pessoa aqui de cima. Pura merda, isso é incrível. Nossa, gente, vocês nunca viram uma sacada. Esse é um dos meus locais favoritos. A vista do riacho é linda. É um bom lugar pra pescar também. Quê? Pescar onde? Esse cara tá me encoxando, não tô gostando dele não. Aqui está o depósito. Se precisarem de alguma coisa, ferramentas, cobertores, extra, beleza. Se a energia acabar, vocês podem usar esta lanterna aqui à minha direita. Ah, lá vem. Lá vem. Se a energia acabar. É, velho, deixa eu te passar uma rasteira aqui, você cai e você morre. Cuidado que eu sou perigoso. Cuidado que eu sou perigoso, velho. Eita, porra. Beleza? Veja o meu botão. Gire o botão pra cima. Pra aumentar o esfriamento e para baixo pra diminuir. Ah, gente. O que é isso? Costumo mantê-lo baixo durante o inverno. A conta fica fora de controle. Beleza? Beleza? Pô, casinha boa, hein, mano? Casinha boa, nem parece que tem algo de errado. Ah, lá vai esse aqui embaixo. Minhas costas estão coçando. Estou gostando desse lugar aqui, não. E... Não há nada com o que se preocupar aqui. Apenas aquecedor de água e alguns itens de armazenamento antigo. Ah. Ah. Você vem, senhorita? Boa, não. Tô indo, tô indo. Tô indo. E isso aqui? E aí, senhor, qual o problema com aquele quarto ali? Ah. Nada com o que vocês dois precisem se preocupar. Ah. Ah. Os últimos que vieram pra cá, tá tudo morto ali. O que é isso? Ah. Eu mencionei... Bem, não. Talvez eu... Talvez eu deva guardar isso pra mim. O cara de quem eu comprei esta casa bem me disse que a mãe dele morreu aqui. Alguns hóspedes relataram ter ouvido vozes durante a noite. Disseram que estavam ouvindo algo se mexendo aqui embaixo. Aqui, pariu, meu amigo. Você é louco. Não quero assustá-lo, mas se eu fosse um de vocês, não desceria aqui. Hum, amigão. Amigão. Hehehe. A cara de vocês. Galera, não gostei disso, não. A essa altura, meu medidor de ansiedade estava silenciosamente marcando o segundo de 6 de 10. Aqui. Galera, tô preocupado. A propósito... Qual era o nome da reserva? Devo estar ficando velho. Sou o Acid, né? Gente. Sou eu ou aquele cara é super estranho? Muito estranho. Vou tomar um banho. Beleza, beleza, irmão. Fica tranquilo, tá? Galera, vou tomar um banho. Ai, minhas costas tá coçando. Galera, primeira coisa que eu vou fazer. Vocês acham que eu vou tomar banho? Se alguma cor estiver aberta aqui, vocês já sabem, né, galera? Vocês já sabem que coisa ruim tá aqui. A torneira não funcionava. Tá vendo? Como é que eu tomo banho nessa merda? Lava, lava. Lava. Tomei banho, tropa. Vou passar chão. Eu não precisava tomar banho. Tá, quebrei. Nossa. Show the boss. Beleza, Bele. Tá tudo certo, né, gente? Tomei banho. Opa. Tô com medo. Estou com a vara na mão. É! É! Foda-se, vai matar eu. Ei, Harpy, dê uma olhada nisso. Eu encontrei esta vara naquele galpão. Você tá planejando pegar o jantar? Por que você tá pegando uma vara? Tá muito frio lá fora, cara. Como é que você vai pescar no frio, na neve, mano? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos pescar, né? Isso. Vamos pescar. Por que não pescar, né, galera? Vocês pescariam na neve? Eu pescava. Tá, galera. Ele não parece ser do mal, tá ligado? Ele não parece ser do mal. Ele parece ser do mal. Mano, por um segundo eu tava pensando que ele ia fazer alguma coisa comigo de ruim, mas ele parece ser de boa. Você deixou essa porta aberta, né? A vara tava aqui, eu lembro da vara. Vamos lá, Harpy, por aqui. Você quer pegar a outra vara de pesca? Opa, eu quero. Eu quero pegar a vara. Eu peguei na vara, e agora? Beleza, beleza. Vamos pegar a carpa, porque hoje o jantar vai ser uma delícia. Deixe-me pegar a isca. Como é que escreve carpa em inglês? Que merda é carpa, cara? Como um carpe. Tease the light. Peguei. Bora. Ei, a vara tá balançando. Espero que as carpas estejam fisgando hoje. Relaxa, meu amigo. Precisava colocar um atrativo. Como é que eu coloco? Taquei. Eu sou um bom pescador. Pega. Isso. Peguei a visão. Peguei a visão. Peguei a visão. Nice, mano. Peguei. Beleza, vou pegar mais carpa. Bota a isca, caralho. Eu tô botando. Eu tô botando. Você tem que ter calma. Vou olhar pra trás, né? Vai que alguém chega aqui e afoga a gente. E aquele cara ali? Era aquele cara lá? Não era? Mano, era aquele cara lá da pizza? Fudeu. Amigão, amigão. Pesca também, cara. Não é só eu que tenho que pegar, não. Mano, eu vi. Galera, tô preocupada agora. Fiquei essa vara logo. Beleza, peguei. Ah, não. Mano, não peguei a carpa. Relaxa, eu peguei com o benção. Falei que eu sou bom? Peguei. Certo, Harpy. Parece que temos três carpas. Você quer voltar e colocá-las no forno para o jantar? Vamos fazer isso. Bora. E eu vou ficar com a vara na mão? Legal. A mulher pescou e ele colocou os peixes no balde. O hominute do carai, velho. Tô vendo alguém lá dentro? Que porta, cara? Puta que pariu. Tá cavado aí no chão. Enquanto eu estiver limpando o peixe, você se importa de preparar a marinada? Eu não tenho certeza de como fazer isso não, meu parceiro. Basta pegar uma tigela e adicionar pasta de gengibre, óleo de cozinha, pimenta. Nossa, pouca coisa. Pega a tigela. Ó, sal. Botei um. Botei outro. Tem que colocar a páprica também? Tem. Ô, galera. Eu tinha deixado aquela porta aberta? Tô com medo, meu. Não. O que mais eu tenho que botar? Sal. Cadê sal nessa merda? Sal. Sal. Tô botando tudo. Óleo e iogurte. Cadê o óleo? Óleo? Eu não tô vendo o óleo. Vocês estão vendo o óleo? Mano, cadê o óleo, meu Deus? Eu tenho que ficar aqui dentro. Não ficou, não. Não. Ali, ali é aonde? Cadê o óleo, véi? Gostei se importa de colocar o peixe e a marinada na caçarola? Que merda é caçarola, mano? Eu falo, esse cara é retardado. Vão lá. Pega o peixe, bota na caçarola. É two carbs, tá, galera? Não é uma, não. Two carbs. Botei. Marinade. Botei. Vegs. Agora você pode acrescentar os vegetais? Eu li que eles devem ficar por 30 minutos a 400 graus. Tá, porra. Gente, o que é vegs? Que merda é veg... Você é incompetente. Você não precisa fazer nada, não, mano. Você é inútil. Vamos lá. Vai ter um sabor incrível. Enquanto esperamos o jantar ficar pronto, que tal jogarmos alguns jogos de tabuleiro? Eu vi alguns no quarto ao lado da sala de estar. Acho que poderíamos. Basta escolher o que chamar sua atenção. Mal posso esperar para ver o que você escolheu. Ok, deixa eu ver. Qual, gente? Bora. Aqui. Caça-palavra, bora. Não, caça-palavra eu quero. Eu gosto de caça-palavra. Amigão, me mostra os bagulhos, seu animal. Ah, eu vi um... O quarto ao lado da sala de estar. Pera. Então, o quarto ao lado da sala. O que eu... Ouija? Amigão, não, não. Você não está entendendo. Vamos jogar xadrez. Eu não sei. Talvez algo um pouco mais de suspense. Tá, ele não quer jogar xadrez. Tudo bem. A gente joga... Ele não vai querer jogar ouija. Ele não é doido, galera? Você acha que ele é maluco? Que tal que aumente a nossa adrenalina? Amigão? Então você não pediu pra escolher o seu animal. Vamos lá, então. Vou jogar ouija, então. Tomar que você morre também. Ele não vai aceitar esse aqui. Minha nossa senhora, você não quer jogar esse não. Caramba, isso aí é um tabuleiro ouija? Acho que é. Certa vez, Molly me contou sobre como entrou em contato com a sua falecida avó por meio de um desses tabuleiros. Não suporto suas besteiras espirituais. Oi? Lembra-se de como o Rick estava agindo de forma estranha em relação ao porão? Se tentamos fazer isso lá embaixo. Essa é uma boa ideia! Amigão? Ô, amigão, você não está entendendo, não, cara. Deus é nóis. Fudeu. Fudeu, você é um animal, cara. Você vai morrer. Bicho bu... Cuidado com as aranhas aqui embaixo. Ah, amigão, estou preocupado pra caralho com as aranhas. Vamos lá, galera. Vou jogar tabuleiro ouija. Sabe o que deixaria isso ainda mais assustador? Ah, mano, o que foi, vô? Vamos apagar todas essas luzes! Amigão? Amigão? Você é maluco? Não vai morrer. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Enfim, você sabe como isso funciona? Não, não sei. Então é assim que funciona. Vamos lá. Primeiro colocamos nossos dedos levemente sobre a prancheta. Temos que fazer perguntas e os espíritos, se houver algum, moverão a prancheta para soletrar as respostas. Ah, meu Deus. Ou pelo menos foi o que a Molly me disse. Só mais uma coisa, Harp. Não tire seus dedos da prancheta até que nós desespéçamos. Caso contrário, podemos acabar expulsando... Puta merda. Eu não vou tirar o dedo. Eu começo. Você pode nos ver? Ah, mano. Você tá movendo essa merda, seu idiota. Ok, eu também tenho uma. Vá em frente. Como está sendo a vida após a morte, parceiro? Eu desejo a respeitoso. E... Ué? O que ele tá respondendo, cara? Linhoca! Ai, meu Deus. Você é amigável? Ele é amigável, né, gente? Ele é amigável. Ele é parceiro. Ele é brother. Eu não consigo entender, não, meu parceiro. Tô com medo, cara. Vamos lá, parceiro. Nos dê um sinal. Deixe-nos saber que você está aqui. Ai, meu... Meu cu. Você é um animal! Ah, mano. Você é um animal, cara. Tinha que se fugir do cara, seu filho de uma puta. Fudeu. Ah, mano. Isso foi estranho. O mais estranho é que você vai abandonar. Você é um covarde. Você é um namorado covarde. Você é um lixo. A gente vai terminar hoje. Eu vou embora dessa casa. Você já ouviu falar em lutar ou fugir? Ah, mas você é um animal, cara. Tanto faz, seu lixo. Nojento, burro. Eu vou lá embaixo? Tropa, eu vou lá embaixo ou não? Eu não tenho medo não. Fala sério, cara. Eu vou. Eu vou. Eu sou um cara que eu não tenho medo não, cara. Eu vou descer com a vara. Amigão, eu não tenho medo não. Que porra é essa, cara? Acho que o nosso programa está prestes a começar. Quer assistir a TV? Claro, vamos lá. Animal. Animal. Botaram! Morra aí, ó. Era brincadeira, tá? Tá, galera. Nos últimos casos eu vou botar a vara aqui. Se precisar, eu puxo a vara e é na paulada. Nossa, meu Deus. Olha esse cara. Olha esse cara. Lerdão do caralho. Rápido, Rápido. Estamos perdendo o show. Deixe-me pegar meu peixe. Mas você não abre essa porta assim, não, mano. Pelo amor de Deus. Onde é que a mãe abre a porta? Ela quer matar eu, cara. Calma, eu vou lá pegar o... Meu bagulete. Pega um prato. Cadê o prato? Prato. Mano, o cara nem pra servir pra mim ele serve, cara. Ele é literalmente um... Um inútil, mano. Ele é um inútil, cara. Galera, eu não vou comer isso aqui agora, não. Vai, vai que eu tomo um susto aqui em gasbo. Você é louco? E aí, mano? Você não faz nada, não, seu inútil de merda. Quer ligar a TV? Vai te f***ar, seu bosta. Ah, mano, olha isso, cara. Ah, eu tô falando sério. Não, eu te desejo tudo de ruim também, cara. Uma vez que ele sabe que estamos tentando cozinhar. Depois de fazer isso, misturamos todos os ingredientes juntos em um tréu. E colocamos dentro do ovenio. Eu já havia terminado. Arpa, essa comida estava muito boa. Duas vezes melhor, porque nós mesmos pescamos os peixes. Nós mesmos? Eu pesquei. É, na verdade, um tipo de... científico. Bill Nye, quem? As moléculas de gasolina se juntam com as moléculas de nobre. E eles gostam muito bom. Agora que isso está cozinhando, nós podemos ver com o nosso peixe. Certo, vou dar uma limpada aqui. Tá bem, eu vou lavar a louca. Se o seu ovenio se encaixa no fogo, tenha certeza de colocar o fogo com o fogo e o extinguisher. Força mais, Robinho! Nossa, não vai passar nenhum sabão. Mensagem, mensagem. Bora ler a mensagem. Acho que tem alguém embaixo da minha cama, agora. Você consegue vir até aqui? Ah, puta que coisa. Pode morrer, hein? Eu não vou, não. Não. Minha nossa senhora. Tem alguém embaixo da cama dele, galera. Não faça barulho. Não corra. É aqui. É aqui. Face a nice. Eu vou tomar um susto do caralho, cara. Você para de rir. Eu não assusto. Eu não assusto. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu vou provar todo o Tik Toker hoje, tá vendo? Vamos, suponhamos. E tivesse uma situação dessa. E tivesse uma casa mal-assombrada. Se a gente tivesse uma casa, se tivesse um ladrão lá dentro. Olha como é que eu ia... Olha como é que eu ia adir. Tem alguém aqui nessa merda? Se tiver jantante, eu vou matar. Puta de barulho, cara. Que porra é essa, cara? Eu te peguei totalmente? Você me pegou totalmente, cara? Que isso aí? Ai, machuquei minha mão, mãe. Tá doendo pra c... Vai quebrar a mão, meu. Ai. Ah, mano. Olha a maldade pra c... Cara, eu só fui do... Ah, mano. Te peguei totalmente. Eu e você foi divertido. Não foi, não, cara. Ai, minha mão tá doendo, mano. Você quer ir pra próxima rodada? Próxima rodada? Uma partida de esconde-esconde. Não, 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 não. Decidi me esconder no porão. Oh, my God, bro. Oh, my God, bro. Não, 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 não. Eu não vou esconder no porão, não. Você vai me desculpar. Não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Esconder no banheiro. Será que tem que ser lá? Eu vou levar a vara. Eu vou levar a vara. Eu tô decidido, eu vou levar a vara. O que é isso? Que brincadeira de mau gosto do cara Apaga a luz, ela tá apagada Ele não consegue me escutar não Peguei você Broxei, broxei Certo, agora é minha vez de me esconder Passo para fechar os olhos 7, 8, 9, 10 Tô indo Peguei você Espera aí, Harpy Acho que eu vi algo lá em cima O que é isso? Sem brincadeira, Sidney Eu realmente ouvi algo deslizando lá em cima Você não viu? Não, não vou Juro pela minha vida que ouvi alguma coisa Eu estou vendo essa porta de acesso ao sótão aqui Que merda é essa, cara? Como assim? Eu não tô entendendo? Por que você tá pedindo pra eu dar uma olhada, cara? Se você pode fazer isso, mano Você é mais alto do que eu Ah, não, não é possível Só pode ser brincadeira essa merda, cara Sério, você é nojento Você é um lixo, mano Sério, você é um merda mesmo Falar sério Como é que eu ativo o som do jogo? Não tem como, né? Tá bugado Ah, mano F***, morrendo Tá vendo? Tem nada aqui em cima Você viu? Não tinha nada lá Eu já olhei, cara Eu já olhei Vamos lá, minha futura namorada Suponhamos que a gente está numa casa Tem um porão Tem o sótão também E você tá com muito medo de ir lá Olha como que eu agiria na situação dessa Eu não tenho medo Você tá entendendo? Primeiro passo Eu tomaria o meu vinho Porque eu sou um cara cego, mano Eu gostei do meu vinho? Agora eu vou Eu vou sem medo Ai! Ah, é só um gatinho Tá vendo? Tá vendo, amor? Por que você estava desesperado? Era só um gatinho Era só um gatinho Tá vendo? Eu vou pregar carinho nele Agora eu vou te chutar Vou te plantar pra onde Daqui a janela E vou te matar Você tem necessidade de ser um idiota Assim? Fala sério, cara Esse cara é um merda, mano Você está bem? O que aconteceu lá em cima? Parece que você não é o único bichano da casa Era apenas um gato Oxi Acho que ele Acho que ela estava com fome O que é isso? Decidi me esconder no depósito de referramenta do quintal Pô Que pariu Olha o lugar que eu fui me esconder, cara Espero pelo pior, tá, chat? Galera, tudinho aí na janelinha Só dele estar vindo Eu já estou feliz, galera Imagina se não fosse ele me caçando na hora dela Eu vi a pessoa dentro de casa Cês viram, ô, teu louco? Fudeu, troco Porra! Minhas vez Minha vez Fecha esses lindos olhos agora Estou começando a me cansar, cara Não quero brincar mais Ah, não 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 Ah, mano Não tem uma pessoa dentro de casa Vou com ele Eu vou com ele Eu vou vestir o olho Eu vou vestir o olho Oh, gente Caralho, eu vou pegar pixel por pixel Eu não tenho medo Eu não tenho medo! Vocês tem medo, chat? Eu não tenho, não! Para, mano! Para do proteger você atrás de mim, mano! Para com isso, cara! Meu amigo, vitória de madeira é essa que você tá na mão? Qual porta eu abro? Que merda é essa? O que é isso, cara? O que você tá fazendo com esse martelo? Estou consertando a torneira, tem algum problema com isso? Mano, você deveria ter avisado nós, cara! Senhorita, esta é a minha casa! Não preciso entrar em contato com você toda vez que conserto alguma coisa! Amigão! Amigão! Nunca vi ninguém consertar a torneira com martelo! Você já consertou muitas torneiras! Iiiiiiii! Eu já comi um coisado de bolo! Calma a ideia! Calma a ideia, cara! Não, aquela carinha dele ali, ele consertou já muita torneira! Acredito que não! Então eu imagino que você saiba de quais ferramentas precisaria! Não tá tarde pra você não, velhinho? Você consegue consertar amanhã, por favor? Você está me pedindo pra ir embora? Tô! Tô! Mike, por favor, deixe-me cuidar disso! Ah, mano! Ah, que isso, cara? Por que você quer consertar essa merda dessa torneira, mano? Gente, vocês dormiriam com um estranho em casa? Quer saber? Se vocês não quiserem que eu conserte a torneira, vou deixar que façam por conta própria! Nice, cara! Perfeito! Pode ir embora, desaparece, beleza? Tamo junto! Galera! Sabemos de uma coisa! Não tem mais ninguém dentro da casa! Depois de trancar a porta, nós discutimos sobre o que vamos fazer! Nós acordamos que havia algo de errado com o Rick desde o início! Parecia que ele gostava de inventar desculpas para aparecer sem avisar! Eita porra! Esse cara aí tá estranho mesmo, hein? Vamos divertir, vamos divertir! A gente foi descansar! Fomos descansar! 11h39, vai dormir! Pelo amor de Deus! Quem aí dorme 11h39? O que é isso? Eu não abro essa porta não! O que é isso, velho? Eu abro ou não abro? A porta do quarto abriu? Para com essa merda, mano! Calma, chate! Eu não vou abrir! Eu não vou abrir, mano! Pode ser meu parceiro, mano! Eu tô com medo! Não, acho que eu posso abrir! O que é isso? Minha Nossa Senhora! Harp, você ainda está acordada? Ah, é difícil quando tem um animal batendo na minha porta! Eita, tá querendo entrar! Ué, cara! A tempestade está começando a ficar muito ruim! Mal consigo ver a caminhonete na entrada da garagem! Nossa, velho! Ela ficará bem, Sidney! Não se preocupe! Estou aqui para mantê-la segura! Beleza? Ah, rapaziada! Ele já me mantê-la segura em algum momento desse jogo? Eu que tive que subir no sótão! Me deixou sozinho no porão! Nossa, estamos andando muito, hein, cara! O que esse cara está falando, mano? Tem sido uma experiência estranha! Eu gostaria que ele parasse também com isso! Achei que você poderia estar assustada aqui sozinha! Quero dizer, eu estou um pouco assustada! Que isso que eu estou maluco, mano? Por que você não se senta ao meu lado? Esse cara está com um papo estranho! Hã? 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 Harp, você sabe! Senti falta disso! Falta de quê? Hã? Você sabe! Você não precisa dormir sozinho essa noite se não quiser! Olha a galera desse cara, mano! Ele quer suruba! Ué! Eu não lembro dessa viagem não, meu parceiro! Pessoal! Eu acho que estou quase 70 quilômetros longe do Ludbury! E o meu pneu maluco só caiu! O que é isso? Está snowando e eu estou no lado da rua, na rua 11, perto de Killington! Há um signo no lado da rua! É difícil de ver! Eu acho que ele diz... Kent Pond? O snow está meio de uma profunda e eu não posso tirar o Lugnuts da rua! Eu odeio me perguntar, mas... Vocês também podem vir me pegar? É um pau no... Falando sério, cara! Sempre gosto de fazer coisas boas para você! Nossa! Nossa, cara! Sério mesmo! Obrigado, viu? Obrigado! Aqui, ó! Nós terminaremos... Nos terminaremos de falar sobre isso mais tarde, ok? Descanse bem e mantenha-se bem aquecida! Eu não poderia ter ido para a cama sem trancar a porta da frente! Verdade, hein, véi! Papo reto! Olha como é que eu sou louco, pessoal! Mano, vai da bosta! Não vai, chat? Ei! Por que você não descansa um pouco enquanto eu estiver fora? Tenho certeza que é seguro dirigir com esse clima! Deixa eu abraçar ele, gente! Senão ele é carente! Como é que tranca a porta? Volta! O áudio travou! Travou, cara! Travou nada, não! Lá vai ele, galera! Lá vai ele! Ele vai virar o robinho! Que que é isso, cara? Tu é maluco? Eu disse a mim mesma que as coisas iriam melhorar se eu conseguisse descansar um pouco! A Nora sempre soube como me animar e eu precisava disso cada vez mais! Como ela chegaria em breve e eu decidi descansar nesse meio tempo! Lá vem! Lá vem! Estava a porta da frente e não era eles! Tenho certeza que não é eles! Uou 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 Eu não posso abrir, cara Você é louco É o velho tarado Eu não vou abrir, né, Redão Quem bater na minha porta vai ter que dar o anel Eu acho que eu tenho que abrir Fudeu Olá Olha, amiga Sei que não é ideal Bater em sua porta no meio da noite Mas estou em uma situação difícil Eu estava contando com a carona De alguns amigos, mas eles estão atrasados E só chegarão daqui às duas horas Daqui a duas horas Você pode sentar na varanda enquanto espera Obrigado, mas eu contava com a possibilidade de você me deixar esperar lá dentro Você é maluco, mano Você não vai entrar, não Você está de brincadeira comigo? O que é isso? Eu deveria saber que você seria Tão babaca aqui Quanto foi lá na pizzaria O que? Caralho, o que é isso? Vai embora ou chama a polícia Não há policiais por aqui Fudeu 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 Fudeu, tropa Por falar nisso Também não vejo o veículo dos seus amigos Por aqui Estou ligando para o 911 911 911 Troca, fudeu, tropa Fudeu, tropa Fudeu, tropa Fudeu, tá? Fudeu, tá? Irrelevante Tu é louca Voltar a dormir, né, tropa? Eu não consegui manter meus olhos abertos Precisava de Fudeu Que isso? Acorda Nesse momento Não tive escolha Não sei pedir ajuda Fique, desculpe Incomodado novamente Mas você pode voltar pra cá? Alguém Alguém Nós o conhecemos Quando estávamos dirigindo pela região Ele estava batendo na porta Começou a me ameaçar Tá, pô Fudeu Responde o animal Galera Eu ficaria no sótão Até meus parceiros chegarem E vocês? Eu vou ter que descer Família, eu vou ter que descer Agora Fudeu de vez Agora Tá maluco, mano Vai, mula Vai você Ai, mano Fudeu É, escutei um cara gemendo Calma Se ele continuar batendo, eu desço Se fosse o Rick Ele mandava mensagem ao animal Aí, ó Parou de Parou de Não, eu vou ter que descer É isso Eu não tenho medo Eu não tenho medo Abra a porta, senhorita Sou eu Puta Que diabos está acontecendo aqui Oh, graças a Deus Você está por aqui Rick, estou muito feliz Por você ter vindo Você viu alguém lá fora? Explica a situação Sim, eu vi o mais rápido que pude Eu não me preocuparia mais com ele Você é maluco, mano? Eu vou pegar minha vara Eu vou pegar minha vara Eu vou pegar minha vara Fudeu, velho E não vê que falta Ele foi buscar nossa amiga Então você está sozinho aqui agora, não é? Amigão, amigão Fica aí fora Eita Eita Qual é que é a desse cara, mano? Ah, não Ele é de boa, galera Ele é de boa Ele deve ter matado aquele cara lá Legal, ele é gente boa Ele é gente boa, tropa Está tudo bem, senhorita? Sim É muito tarde para enviar mensagem e texto Não com quem está falando Você não é o O que é isso, cara? Sim, mas obrigado por ter vindo Ficarei bem agora Quem é você? O que você acabou de dizer? Confrontar Fudeu Fudeu Esta é a p*** da minha casa Eu saio quando eu quero Que isso, mano? O que você quer? Eu quero que é meu esta casa E você? Que p*** é essa, cara? Eu que aluguei esta merda, mano Fudeu Será um de nós Fudeu Que p*** é essa? Que p*** é essa? Não para com essa bosta O que é isso, cara? Eu não entendi esta porra, não Vocês entenderam? Alguém no chat entendeu? Eu não entendi Não entendi Vou chamar a polícia Vou com o porão Fudeu Fudeu Eu brinquei de pique-esconde pra isso Eu treinei pra isso Filha, você consegue parar de respirar assim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, eu acho que eu vou ter que sair daqui correndo Ou será que eu fico aqui? Eu não sei Eu não sei Eu acho que eu não Se ele entrar naquela porta Eu vou pro segundo andar Eu acho que eu não deveria ter ficado Não, mano Não, eu respondi errado Merda Filha da Escondi errado, mano Ah, mano Do nada um animal me escondendo Me ligando, véi Me ligando Me ligando Do nada Me ligando Quem que foi o animal que me ligou? Sério mesmo É? Nora Animala, véi Estamos quase chegando Eu acho que eu tinha que ter pegado o banquinho Sentei na mandioca Eu tinha que ter pegado o banquinho Oh my god Se ela me ligar aqui eu morri Oh shit Ah é? Seu Seu merda Não, a queda agora Se fosse isso aqui na vida real Nossa, eu dava cacetada nele, véi Eu desmontava ele Eles tomam um soco Na hora que ele agachasse Não Retardada, véi Mano, eu fui muito rápido Eu fui muito rápido E agora, o que eu faço? O que eu faço? Você está bem? Acabei de falar com os outros ospedes pelo telefone Eu tenho que abrir a porta Como é que eu abro aquela porta com um psicopata aqui dentro? Eu vou ou não vou, chat? Vou descer Que porra é essa? Não dá pra correr não, cara Não dá pra correr não, cara Legal Olha a velocidade que eu estou indo Que porra é essa, cara? Olha Animais Animais Me deixaram sozinho, animais Nossa, o que está suando, cara Eu contei a eles tudo o que aconteceu Depois que o Mike foi embora O Rick chamou Ligou pra polícia A tempestade já havia desacalmado Quando eles chegaram E é claro O homem não estava em lugar algum Caralho 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 Ele queria matar nós Que me perguntou Como era um homem E depois disso Não fez mais perguntas Nós achamos que ele sabia mais Do que estava deixando transparecer Mas no final Ele os reembolsou Todo o valor pago Nice Valeu a pena Valeu a pena, galera Nossa Que sofrimento Caralho Que medo, mano É um susto muito louco, velho Acabou O jogo é muito legal O jogo é muito legal O jogo é muito legal Os caras soubem fazer o joguinho E agora que você ficou aqui É inscrito no canal E deixou o like nesse vídeo Eu vou te dar um gift card de graça Pra isso é só você entrar lá No meu grupo do whatsapp Que está no link da descrição Entrou lá é só esperar Porque eu mando o gift card direto Te vejo por lá Tamo junto